Hello, guys! Tudo bom com vocês? Teacher Morello here, mais uma vez, apresentando o episódio 3 do nosso Springcast. Se você ainda não assistiu os outros episódios, volta ali também, quando você acabar de assistir aqui, assiste os outros dois episódios, guys, tá bom? Se você ainda não é inscrito no Instagram, também vai lá, dá um like na página do Instagram, Spring School no Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube, guys, tá bom? E roda a vinheta! E estamos hoje aqui, guys, com uma pessoa muito especial, Teacher Tati! Hi, hello! Tudo bom com vocês? Teacher Tati hoje aqui, participando do podcast. Yes! There we go! Hoje a gente vai estar falando um pouquinho, guys, de como é que a Tati começou da aula, como é que foi esse processo, até ela chegar onde ela está hoje. Então, vamos voltar um pouquinho, né, Tati? Como é que foi aí o seu início de carreira, né? Você sempre pensou em dar aula, sempre foi um sonho seu, sempre estudo. Como é que foi esse processo até você começar a entrar aí na Spring? O meu início de carreira como Teacher foi bem engraçado, porque na verdade nunca foi sonho ser professora, nunca foi um objetivo, uma meta minha. A minha meta, o meu objetivo sempre foi trabalhar com inglês. Eu gostava muito de inglês, então eu estudei pra caramba e eu sonhava em trabalhar com inglês de alguma forma. Legal, legal. Mas eu nunca pensei que eu daria aula, nunca passou pela cabeça que pra trabalhar com inglês eu poderia dar aula, né? E quanto tempo de inglês você estudou, assim, antes, então? Eu estudei há alguns anos, eu comecei a estudar, eu estudei muito por conta, né? Porque tinha internet discada ainda, eu gosto de contar pros alunos, assim, que é muito legal estudar com música, porque eu aprendi muito com música. Então eu pegava um encarte de CD e eu lia, aí eu tentava traduzir as músicas, na época nem tinha internet, então não tinha música traduzida na internet. Eu sou de outra geração, né? A gente ia de dicionário. Eu sou ali de 2000 pra frente, então... Porque é muito mais novo que eu, né? Mas tudo bem. Mas a gente, eu traduzia no dicionário ali na garra mesmo, e aí eventualmente eu comecei a estudar inglês, eu entrei num curso. Legal. E aí eu estudei ali dos meus 15 até os 17 anos, mais ou menos, no Brasil. Mas você já tinha uma base legal ali de estudar por conta também, né? É, por causa de... Por estudar por conta, eu nunca estudei o nível básico, né? Eu já entrei no intermediário e dali eu fui. Legal, legal. Então eu estudei no Brasil um pouco, com 18 anos eu vim pro Japão, e aí eu parei de estudar, fiquei anos sem estudar. Então quando foi em 2018, eu retornei, eu comecei a estudar. Aí eu já não lembro quantos anos eu tinha. Mas em 2018 eu voltei a estudar, e aí... 2018? Não, 2008, perdão. Foi na época da crise. Foi na época da crise do banco, aquela primeira crise que teve, mais grande aqui, né? Então eu voltei a estudar, e aí em 2011, 2012 eu me formei. Eu estudei esse período, nesse meio tempo eu fiz um intercâmbio pra Londres, né? Passei um mês lá. E me formei. E aí o diretor da escola onde eu me formei, ele me convidou, ele falou... Tati, você não quer dar aula? Na hora eu ri. Eu dei muita risada. Eu falei, não, tá maluco? Eu vou dar aula. Olha pra cara de quem que vai dar aula. Não vou, não. E fui embora. Fui embora e fiquei com isso na cabeça. Mas a gente tava na fábrica, né? Então tava na fábrica ali, já fazia oito anos, sem perspectiva. Daqui vou pra onde, né? E aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer. Porque, na pior das hipóteses, eu continuo como eu tô. Sim. Então, tipo assim, se tudo der errado, eu continuo na fábrica, nada muda. Não tem como perder, né? Eu não tinha nada pra perder. Eu não tinha nada pra perder. Ou eu vou e dá certo, ou eu fico onde eu tô. Sim. E eu fui. E aí ali eu fiquei dois anos na escola onde eu comecei a dar aula. Passei por um treinamento muito curto ali. Comecei a dar aula, peguei umas turmas legais. E, eventualmente, acabei aqui na Spring. Mas, então, o seu primeiro contato como professora foi em Londres, então? Não, como professora foi aqui no Japão mesmo. Ah, legal. Foi na escola que eu me formei aqui no Japão, né? Ah, ok. Foi onde eu comecei. Então, Londres eu fui fazer o intercâmbio. Londres foi onde eu descobri, pô, você fala inglês mesmo. Eu falo pra galera, quando você sai do país, que você põe ali a prova e fala, pô, legal. Eu realmente falo inglês, né? Exato. É, a sensação era muito, tipo, cara, falo inglês mesmo. Eu sei inglês, então... Estão me entendendo. Exatamente. É porque eu gostava muito de inglês, mas eu nunca tive contato com estrangeiros. Então, eu sabia inglês só do que eu estudava, do que eu ouvia, do que eu lia. Então, eu sabia que eu entendia, mas eu não sabia que eu sabia falar. Sim. Eu fui ter essa realização, realmente, depois que eu viajei. Quando eu fui em Londres e aí eu conseguia bater boca com o meu professor, eu falei, caraca, eu falo inglês mesmo. Legal, legal. Dá um senso, assim, muito de accomplishment, né? Você fala, beleza, caramba, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, valeu a pena. Realmente, eu consigo ali executar o que eu estudei pra fazer, né? É. Então, é bem legal. Aí você voltou pro Japão, aqui onde você se formou, você começou a dar aula, então? Aí eu comecei a dar aula, dei aula dois anos na escola onde eu tava, e aí não ia pra frente. Eu tinha aquelas aulinhas, dois anos, trabalhando em fábrica e fazendo final de semana baito na aula de inglês, no curso de inglês, né, dando aula. E dois anos, parece que nada mudou. Eu falei, ah, parei, acabei. Já testei, dois anos, já foi um teste bacana, né, não deu certo. Parei, e aí, quando eu parei de dar aula na escola, o pessoal que trabalhava comigo quis fazer aula, foi onde você foi fazer aula comigo, foi nessa época que você fez aula comigo, onde eu tava entre escolas. Eu falei assim, ah, não vou mais dar aula, mas tinha uns particular, falei, vamos pegar um... Era uma graninha a mais, então vou dar aula particular. Sim, inclusive, pra quem não sabe, eu já fui aluno da Tati, né, eu comecei em inglês estudando com a Tati na casa dela, né, então é muito doido, né, como o mundo dá essas voltas, né? Vamos dar a volta, porque eu lembro do Murilo estudando na cozinha de casa. Right. E eu não era nem o meu foco, eu caí meio que de paraquedas nas aulas, né, eu era motorista, né, então como eu já tava lá mesmo, falei, ah, já tô aqui, vou... Why not? Nove anos depois, estamos aqui trabalhando junto, né? Que maluquice, né, mas que bom, né, que bom que esse tipo de coisa acontece, né? Mas legal, aí você saiu dessa escola, aí começou a dar aula... Dei aula particular uns seis, oito meses, e aí também falei, ah, não tava dando muito certo, era muito pouco, muito trabalho, pra muito pouco retorno, falei, ah, não quero. Eu tava muito cansada já, né, de fazer jornada dupla, fábrica em inglês, e eu falei, ah, não vou mais dar aula. E aí foi quando eu conheci o Guto, e ele me propôs trabalhar de novo, me propôs trabalhar com ele. Eu falei, mas não deu certo, gente, eu tô muito cansada, não quero mais. Mas eu falei assim, cara, não é possível, voltou pra mim, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas aí eu pus um prazo, eu falei, não, é seis meses, eu vou fazer essa jornada dupla seis meses, se nada acontecer, aí é porque não era pra ser mesmo, e eu vou descansar, né? E aí deu seis meses certinho, eu comecei a trabalhar com o Guto no início de maio, logo após o feriado, eu comecei a trabalhar com ele, quando foi primeiro de outubro, eu tava dando aula na EAS. Legal. Aí eu saí da fábrica, eu entrei no lugar do Guto na EAS, trabalhei lá um ano, fazendo jornada dupla, né, agora com o Guto, e com a EAS durante um ano, mas era só aula, né? Com aulas de inglês, né? Era só aula, e aí depois de um ano eu saí da EAS, tô com o Guto, só com o Guto aqui desde 2015. Então eu dou aula já desde 2012. Caramba, é tempo, hein? É tempo. Essa é uma coisa interessante, né? Porque muita gente fala assim, ah, vou dar aula em casa, vou dar aula sozinho. É diferente, né? Você tá numa equipe, você ter ali uma estrutura, estrutura de aula, do que você dar aula sozinha, né? Depende muito só de você. É muito difícil você trabalhar sozinho, sozinho, né? É difícil, é difícil. E depende muito do que você tá buscando, né? Sim. Mas dava muito trabalho, assim, montar aula e aí preparar o lugar, porque era, como era na minha casa, era no mesmo lugar em que eu fazia minhas refeições e eu organizava as minhas coisas. Então, durante a semana a gente fica naquela correria do trabalho, então chegava antes da aula, eu tinha que correr pra deixar a casa em ordem, porque embora se eu fizesse ali em casa, na cozinha, tava half decent, sabe? Pra que você pudesse chegar lá e não é tipo assim, ó, pô, a gente cheguei no meio da refeição e tá uma bagunça, né? Sim. Então a gente tinha que organizar, eu tinha que preparar material, imprimir e buscar e não tinha resources, né? Sim. Então, assim, é muito mais limitado os seus resources, eu esqueci a palavra em português. Seus recursos. Yes. Seus recursos ali pra você poder tá melhorando as habilidades suas e desenvolvendo o seu aluno, ela é muito mais limitada. Sim. Sim. Não, que legal. E é legal a galera entender também que não é, nem tudo são rosas, né? No começo você teve ali, trabalhava na fábrica, ainda dava aula, depois entrou ali no IAS pra dar aula na escola. Então teve ali um período que você teve que pagar um preço pra você poder depois fazer hoje uma coisa que você hoje só vive disso, você não trabalha em outra coisa. Hoje não. Hoje eu trabalho só com a Spring dando aula e dentro dos outros projetos que a gente tem aqui junto com a Spring, né? Legal, legal. E esses projetos, quais seriam esses projetos? Um dos projetos que a gente tem é o desenvolvimento do Spring Books, né? Legal. Então a gente vem já há alguns anos aí trabalhando na produção do Spring Books, a gente já tem três aí já que o pessoal tá usando, né? Sim. Que é o New York, o London e o Sydney. E esse ano a gente começa a produção do Dublin, do último livro da série, né? Não é o último que a gente vai escrever, mas é o último dessa série do Spring Books, né? E aí o outro projeto é o Spring Teacher Course, que é o STC. E o que seria o Spring Teacher Course? Seria formação de teacher? Seria pra quem já dá aula e quer aprender? Seria pra alunos avançados? O que seria ali esse STC? O STC é o curso de formação de professores, né? Realmente. Ele serve pra quem quer aprender a dar aula, mas também pra quem já dá aula e tá aí afim de busca de melhorar, buscar mais habilidades, entender, buscar mais recursos, né? Sim. Pra dar aula. Até alunos que têm níveis mais avançados que, ai, tô estudando inglês, eu não sei o que que eu vou fazer com inglês. Tipo, igual eu fazia, eu estudava, queria trabalhar, mas não sabia o quê. Sim. Então é uma oportunidade aí, né, de ter uma, botar em uso o que que você tá estudando, né, o seu inglês, a sua prática. É legal até pra galera poder ver se é isso que ela realmente quer, né? Então tipo, ah, putz, teacher, eu gosto de inglês, queria trabalhar com inglês, mas não sei se eu tenho aptidão pra parte de teaching. Então, pô, vai lá, faz um curso, vê se realmente é isso que você gosta, se não é, né? Não tem como ser uma coisa ruim, né? Se você não gostar, você criou uma experiência gigantesca ali, no futuro você pode trabalhar com isso, nem que for por um período ali curto até você fazer alguma outra coisa, né? Pra quem vai pra fora também já entra ali pro currículo também ter essa experiência de teaching, então é, tem muitos benefícios, né? Só agrega, né? Sim. Só agrega. Eu acho que são habilidades que a gente aprende e que elas só agregam, não importa se você vai seguir carreira ou não, né? Legal, legal. Mas eu acho que pra quem gosta da língua, quem tá aí estudando e não sabe muito bem o que vai fazer com essa habilidade, eu acho que é uma oportunidade legal de você descobrir uma profissão. Sim. Porque eu descobri. Então tipo assim, pra mim não era um sonho, nunca foi uma coisa que nem me passou pela cabeça, que eu só comecei porque um dia alguém falou, Tati, e se você desse aula? Sim. E eu falei, não tenho nada pra perder, então bora, né? Vamos experimentar. E estamos aqui 11 anos depois já, dando aula 11, 12 anos depois, né? O Spring Teacher Curse, ele surgiu na verdade com essa necessidade, né? Muitos alunos que faziam aula com a gente e queriam uma oportunidade. Pô, o teacher queria dar aula, putz, eu acho que seria pra mim, só que a pessoa não tinha experiência. Então o curso foi desenvolvido principalmente para os alunos que já estavam com a gente e queriam uma oportunidade também, né? Ele surgiu, na verdade, da busca de um aluno em particular, que ele ficou muitos meses atrás da gente. Ah, quando que vai ter mais um curso? Porque tinha um outro curso, né? Que ele era muito mais, tinha o curso de Training Teacher, mas o curso de Programação Neurolinguística, que era um combo, era um curso diferente. E ele queria muito fazer, só que a gente não estava mais oferecendo esse curso. Então, eu estava ali numa fase que eu estava tentando me encontrar de novo, depois de passar todo aquele período que eu passei no hospital, né? E eu falei assim, e o aluno estava querendo muito, ele tinha me ligado muitos meses, tipo, Tati, quando que vai ter o curso de novo? Quando que vai começar? Eu quero fazer o curso. E eu falei, quer saber? Tá bom, eu vou montar um curso e aí você faz. Então aí a gente pegou toda uma estrutura aí que já tinha preparado, elaboramos, melhoramos, reestruturamos e aí o curso começou, né? Que legal, que legal. A primeira turma foi aí no final de 2020, né? A gente formou a primeira turma e aí agora, nesse início de 2023, a gente formou a segunda turma. Legal, legal. É legal porque essa turma que formou agora em 2023, se eu não me engano, quase todo mundo já está trabalhando, né? Então eles se formaram, estão ali fazendo a parte de estágio, mas já estão também trabalhando também, né? É, a gente formou com sete alunos, né? Que legal, que legal. Essa segunda turma e dos sete e seis já estavam dando aula, né? Que legal. A gente não está com as seis porque a gente tem uma aluna que engravidou na metade do curso, então agora ela teve neném, então ela parou de dar aula um período, mas daqui a pouco ela volta também. Sim. Mas a gente tem cinco alunas que já estão dando aula aí e inclusive uma já virou full time, já trabalha com a gente em tempo integral, né? Que legal, que legal. Então esse que é o legal, guys, é você consegue fazer o curso, fazer o estágio e tem uma possibilidade grande ali de estar trabalhando com a gente também, né? Para a gente é muito mais fácil trazer as pessoas que estão dentro, que a gente já conhece, já conhece o caráter, já conhece a base ali de inglês, a formação, então é muito mais fácil para a gente trazer essas pessoas para dentro, né? Então é, isso é uma parte legal também do curso, não é só fez o curso, pô, se agora vou fazer o quê, né? Não, tem a oportunidade ali, vai depender muito da pessoa também, né? De pagar esse preço ali, de se esforçar, de correr atrás, né? Mas tem a oportunidade, né? Então esse eu acho que é o mais legal, né? Tem, tem a oportunidade. A ideia é que a gente forme uma equipe bem legal de professores para trabalhar com a gente, né? Pode ser que não seja o caso, né? Vai depender muito da vontade da pessoa, da necessidade da escola, do momento, na hora que a galera se forma, mas a gente faz de tudo para a gente procurar um espaço para que essas pessoas, elas possam começar. E realmente tá, pô, é isso mesmo que eu quero. Teve gente que começou e trabalhou uns meses e falou, ah, não, acho que não é bem isso que eu quero e foi seguir outro caminho, mas tá tudo bem. Pelo menos a pessoa experimentou, passou e ela leva habilidades com ela para o resto da vida, né? Sim, sim. E como é que funciona o curso, Tati? Geralmente uma das perguntas que o pessoal tem é o tempo. Quanto tempo leva o curso? Enquanto a Tati bebe água ali, ó, fazer uma propaganda aqui. Se você ainda não tem uma caneca da Spring, já pergunta ali para o seu teacher, como é que você faz para adquirir já. Bom, como é que funciona o curso, né? O curso tem duração de sete a oito meses. A gente tá reestruturando o curso agora, porque até então o curso era para formar só professores de inglês, né? Então agora o curso, essa terceira turma, ela tá passando por uma reestruturação, porque a gente vai tá fazendo formação de professores de inglês e japonês. Que legal. Então provavelmente o curso vai ser um pouquinho mais comprido do que foi essa segunda turma. Então entre oito a nove meses a gente tá estudando a possibilidade aí. As aulas acontecem aos domingos. Aqui, né? E são... Qual que é o local? É aqui na unidade de Obo, na Spring Obo. É 30 minutinhos de Nagoya, guys. É bem pertinho de Nagoya, do ladinho do Ion de Oda, bem pertinho da 23. Super bem localizado aqui. Legal. Então o curso vai acontecer aqui, aos domingos. Não é todo domingo, a gente tá estudando a grade horária, vai ser entre dois a três domingos por mês, né? Então é um curso bem complexo, porque oito ou nove meses... Oito ou nove meses, são seis horas de aula por domingo. É um curso bastante puxado, com muita informação, mas é muita informação que vai te dar todas as ferramentas que você precisa pra você acabar o curso e começar a dar aula. Legal. A diferença desse curso que eu dou aqui, o curso do STC, é que eu, quando eu tava estudando, comecei a dar aula, eu busquei muitos cursos, né? E a maioria dos cursos, eles têm muita didática, muita didática, muita teoria, mas ele não te dá preparação, ele não te dá prática, né? E a proposta desse curso é não te dar só teoria, mas te dar prática também. Então ao longo do curso, os alunos vão estar dando aula, eles vão estar praticando ao longo do curso. Que legal. Que é pra que justamente eles terminem o curso com um preparo maior já. Pra na hora que ele chegar no estágio, ele não leva um susto, ele já tá acostumado a estar naquela posição ali na frente da turma, como teacher, sabe? Com aquela autoridade que o teacher tem. Que legal, que legal. Então esse é um diferencial do curso que ele traz, né? Legal, legal. E qualquer pessoa consegue fazer esse curso. Ah, teacher, eu não falo inglês ainda, mas no futuro eu quero dar aula. Posso participar desse curso? Não. Não. Você vai ter que estudar inglês primeiro, né? Mas a gente já encaminha você pra estudar inglês. Você já estuda inglês aqui com a gente. Vem estudar comigo com os outros professores, com o teacher Murilo. Todo mundo é muito excelente aqui. Eu sou o melhor, né, cara? Não acredito muito, mas eu não posso falar que foi meu aluno que aprendeu comigo, então I vouch for him. Eu sou o melhor. Mas, assim, vem estudar inglês, faz o curso de inglês e depois estuda, vem pro STC. Legal. A gente tem muito ex-aluno que se formou no inglês aqui com a gente, estudou, fez todo o curso de inglês, aprendeu inglês aqui e hoje fez o STC e hoje tá dando aula. Que legal, que legal. E hoje tá dando aula. O que eu contei na minha cabeça aqui, guys, tem mais de seis pessoas que fizeram o curso e hoje estão com a gente trabalhando. Seja ali como full time ou seja como part, mas a gente tem ali bastante gente mesmo que saiu do curso pra estar trabalhando com a gente, né? Isso que é legal. Mas então, respondendo a pergunta, então não tem como a pessoa entrar no curso, mas naquele momento, mas ela tem como aprender e futuramente tá entrando, né? Isso, sim. A ideia é a gente vai abrir turmas, tem busca, a gente tá abrindo turma, né? Que legal, que legal. Tem a necessidade da escola e tem a necessidade do aluno, então a gente busca suprir a necessidade de todo mundo, né? Que legal, que legal. E quando que vai estar acontecendo a próxima turma, Tati? Porque o pessoal tá ali, beleza, gostei, fiquei interessado. Mas e aí, qual que é o meu próximo passo? O próximo passo é entrar em contato comigo, com o Guto, com o Murilo, né? Principalmente comigo, tá? Entra em contato geral comigo é mais fácil. Mas a gente tá programando pra próxima turma começar em setembro. Essa turma, como eu disse, ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai ser voltada pro inglês e japonês. Eu fiquei sabendo também que vai ter ali uma forçada a mais na parte de kids também. Então, pra galera aí que quer aprender da aula de kids. É, a gente tá trazendo, tá dando uma boa reestruturada no curso, né? Como eu te falei. Então, vai ter a parte de gramática, né? A gente passa durante o curso por toda a parte de gramática, de entender a gramática e aprimorar a gramática do professor pra que ele possa passar adiante. A parte de inglês comigo, a gente vai ter uma professora dando a parte de japonês, porque eu não sirvo pra japonês, a gente ainda tá aprendendo, né? A gente vai dar uma boa reforçada na parte de kids nesse curso. Que legal. E aí, essas partes serão feitas em japonês e inglês, por isso que tem que ter o inglês, porque a parte da estrutura do inglês, ela é passada toda em inglês. Legal. São aulas full English. E a parte da metodologia, dessa vez a gente vai fazer em português, porque vão ter alunos de japonês e inglês, né? Que legal. Então, não é todo mundo que fala, é o japonês que vai saber inglês. Então, a parte da metodologia, essa vez vai ser passada em português. Legal. Mas aonde que o pessoal te encontra, tá? Você falou, manda mensagem pra mim, mas é telefone, alguma rede social, por onde que o pessoal procura você? Você pode mandar mensagem pra mim no WhatsApp. Eu preciso falar o número aqui? Você põe? Ah, não. Acho que a gente coloca. A gente coloca o número aqui. Pode mandar mensagem pra mim no WhatsApp, pode entrar em contato comigo no Insta. Qualquer coisa, guys, também tem ali o Insta da escola, Spring School. Pelo site da escola também, que eles te deixaram pra mim também. Fica a vontade que a gente encaminha ali também pra Teacher Tati. Então, guys, se você tem interesse, quer saber um pouco mais, quer entender um pouco mais como funciona, entre em contato com a gente. É importante lembrar, guys, que tem vagas limitadas. Então, se você não entrar no curso esse ano, dá pra entrar, mas é só ano que vem. E como é um curso ali de oito, nove meses, acaba um, tem que ter um break. Não vai começar um logo em seguida, né? Então, se você tem vontade, se você tem curiosidade, tá no Japão, tem um inglês legal, não sabe se o seu inglês daria pra dar aula de inglês ou não, vem, a gente faz ali um nivelamento com você também, passa por uma entrevista, tem tudo ali uma programação por trás antes de você começar. Mas se você tem dúvidas e quer saber, entre em contato com a gente, tá bom? Manda mensagem, liga pra mim, que eu tiro todas as suas dúvidas e eu te ajudo a começar a correr atrás de um sonho diferente, quem sabe, né? Legal, legal. Perfeito, guys. Então, hoje foi o nosso terceiro episódio aqui do Springcast. Como eu falei, se você ainda não assistiu os outros, volta ali, assiste os dois primeiros episódios também. Agradecer à Tati por estar participando com a gente. Muito obrigada. Obrigada por me receber aqui. Tati, se você quiser deixar um recado final aí pra galera, go for it. Cara, eu queria dizer que, assim, se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você sente no seu coração de fazer alguma coisa, de se aprimorar, corre atrás, faz. Mesmo que, ah, mas será que é isso que eu quero fazer? Eu não tenho certeza. Mas experimenta, tenta, sabe? Tenta não, né? Experimenta. Faz, faz, faz. É, experimenta. Testa. É isso que eu queria falar. A palavra é testa. Testa. Sabe por quê? Porque pode ser que você encontre ali no testar. Eu não sabia que eu queria dar aula. Eu nunca imaginei que eu daria aula. Mas se naquele momento eu tivesse dito não, não quero e não tivesse feito nada, hoje eu não estava aqui. São escolhas, né? Hoje, provavelmente, eu estaria ainda na fábrica e sei lá o que eu estava passando. Então, assim, esse testar, ele mudou a minha vida, ele fez toda a diferença para mim e ele pode fazer a diferença para você também. Então, assim, testa, experimenta. Ah, será que é? Vamos experimentar? Depois você decide se você gostou ou não e está tudo bem. Mas o importante é não ficar parado, o importante é se movimentar. Sim. É isso. Perfeito, perfeito. Thanks for that. Guys, lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, né, do YouTube, se inscreve no canal, dá um like lá na página do Instagram, do Facebook, segue a gente, tem muita coisa acontecendo, guys. A gente vai estar gravando aí vários tópicos, intercâmbio, aula de inglês, aula de japonês, tem muita coisa, guys. Então, se vocês não estão acompanhando a gente agora, a gente ainda em alguma das plataformas, estão perdendo tempo, guys, tá bom? Mas thank you very much e spring your life. Tchau, tchau, goodbye. Tchau, tchau, bye-bye.